No ano de aula 1 de matemática, vamos fazer das páginas 190 até a 195. Aí tem lá, já utilizamos o editor de textos, aí é na parte digital, né? Tá falando. Você se lembra como fazer cópias das figuras? Basta usar a ferramenta copiar e em seguida colar. Aí tá falando, né, o que faz no computador. Aí lá embaixo, houve alguma alteração no retângulo quando copiou? Com base no que você observou, o retângulo apresenta alguma simetria. A gente pode partir o retângulo e ele tem simetria no retângulo. Aí tem lá mais coisa pra fazer. No inverter horizontalmente, tem lá ferramentas da internet. O que você pode dizer sobre as figuras que não se alteraram depois de aplicada a ferramenta inverter verticalmente? O 3 deu um exemplo de uma figura que tenha eixo de simetria vertical, mas não horizontal. Uma que só dá pra cortar no meio verticalmente e não horizontal. Um eixo de simetria horizontal, mas não vertical. E um eixo de simetria horizontal e vertical. Pensem nas formas geométricas, tá? Triângulo, retângulo. Pensem nessas formas geométricas, tá bom? Agora, um pequeno desafio pra você. Desenho no quadro a seguir, uma figura que não tenha eixo de simetria, nem horizontal, nem vertical. Nada, semana passada, tinha esses exemplos. Você pode usar o computador para testar seu desenho, tá bom? São tudo digital aí, essas duas folhinhas, tá? Aí, deslocamentos e vistas de objetos, localizar no mapa. É bem legal, eu gosto disso, né? Aí, tem lá. Observe o mapa e depois responda. As linhas coloridas indicam os percursos de Júlia e Lucas de casa até chegar à escola. A casa de Júlia fica na esquina do cruzamento de quais ruas? Que se cruzam. Qual é o nome da rua em frente à escola? Quem mora na rua do Rio? Qual dos dois trajetos é mais curto? O de Júlia ou o de Lucas? Aí, tá falando da importância dos mapas, né? Pra que nós utilizamos mapas? Mapa é a representação simplificada das ruas, construções, áreas verdes, rios de uma região, certo? Aí, continuando aí, só que assim não tem vegetação, é só mesmo de ruas ali mostrando, né? Escreva o nome de uma rua que seja paralela, linhas paralelas. Mesma direção. A rua 20. A rua 23 e a rua 21 são paralelas? Sim ou não? Observe como você pode desenhar com o auxílio de uma régua e de um esquadro, linhas paralelas. Aí tem a folhinha que eu mandei. Linhas paralelas. Uma linha ao lado. Linhas paralelas. Canetinha. Linhas paralelas. Linhas paralelas. Aí tem outro, com o auxílio de uma régua e de um esquadro. Nem precisa ter, é só ter a régua mesmo. Ah, vou fazer um cruzamento. Elas vão se cruzar. Opa! Então, linhas paralelas, uma do lado da outra, se cruzando quando uma corta a outra. Ok? Falamos de ruas paralelas e transversais. Agora observe novamente a planta de ruas e faça o que se pede. Cite duas ruas que são paralelas, daí do desenho. Cite duas ruas que formam um ângulo reto. Olha lá embaixo. Quando duas retas se encontram e formam um ângulo reto, dizemos que essas retas são perpendiculares. Eu tenho lá uma reta, duas retas. Estão vendo aqui? Ângulo reto. Então, elas são perpendiculares, que chama. E indicamos um ângulo reto com o símbolo, aí ó, um pinguinho no meio. Eu coloco esse pinguinho. Faz o quadradinho e coloca esse pinguinho no meio. Ok? Na última página de hoje, observe na ilustração como podemos desenhar linhas perpendiculares com o símbolo de uma régua e um esquadro. Se você tiver um esquadro e uma régua, poderá fazer esse desenho. Na malha quadriculada abaixo, utilizando uma régua, desenho. Duas linhas paralelas e duas perpendiculares. Cadê minha canetinha? Duas paralelas. É só régua, tá, gente? E duas perpendiculares. Elas têm que se cruzar, lembram? A minha não é reta porque eu não tô usando régua. Ok? É só isso que é pra fazer aí na malha, no exercício 2. Tá bom? E é só isso, pessoal. Beijos. Até a aula de amanhã, aula 2 de matemática.